Música Meu looking card, patô Patô, meu look card, patô Já virá-vi, meu marrento Na cmc, meu marrento Iji a site voce Biagí-meu marrento Já virá-vi, meu marrento Na cmc, meu marrento Na cmc, meu marrento Biagí-meu marrento Na cmc, meu marrento Bíjey- â pistês DJ-ri-pa, marmi Opapoco de quellezita Piauí Mosturar o bigode fino, só pagar pós de duzentos Mosturar o bigode fino, só pagar pós de duzentos Acho que quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tampa na puta e joga na tente Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento Meu geniço meu marrento, esse é meu marrento Meu gelô fica de pato, pato, pato Meu gelô fica de pato, pato, pato Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento VGG meu marrento, esse é meu marrento Meu gelô fica de pato, pato, pato Meu gelô fica de pato, pato Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento VGG meu marrento, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento VGG meu marrento, esse é meu marrento DJ Riba Mais Mix Oficial Cada remix é uma emoção